Relaxa o braço aqui para melhorar para ti. Isso, vamos lá. Isso aí. O pessoal da saúde aqui cumprindo as suas obrigações, o que sempre estava preconizado pelo SUS. E é isso, pessoal. É um minutinho que terminamos. Está aqui a Laura, eu vou tirar uma foto agora. Um abraço e venham vacinar-se, viu? Não deixe para depois, não brinque com a doença. Não faça como esse governo. É isso aí.